Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bacchini e hoje eu vim falar de uma base que as pessoas estão amando muito, tá fazendo muito sucesso, muito, muito, muito Que é a nova Super Stay Full Coverage 24 Hours Ó, é alta cobertura da Maybelline, 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 do jeito que você chama aí Ela dura 24 horas, diz que dura 24 horas e diz que cobre tudo, tudo, tudo Eu achei aqui pra comprar por 8 euros, e as meninas da gringa estão achando por nota e dólares, mas na... tem lojas que tem cupom de desconto, então você paga 7 E aí o preço tá muito, muito, muito legal A Maybelline não costuma demorar pra levar as coisas pro Brasil, então eu acho que a gente vai ver essa base aí no Brasil daqui a uns 2 meses, 1 mês, 2 meses, ela já deve estar chegando por aí Mas enquanto isso a gente já vai decidindo se vale a pena ou não vale comprar Assim, já vou começar dizendo que infelizmente essa base ela não tem tantas cores assim As cores mais claras tem, claro, as branquelas estão salvas, mas as negras não tem cores tão escuras assim Então eu não sei se eles vão criar mais cores antes de levar pro Brasil ou se vão levar assim mesmo, mas tá faltando cores escuras aí no... No... no coisa dessa base aí, no range de colors, sabe? Tá faltando cor E a minha cor que eu consegui comprar, pra mim, é a Cameo Mas eu também senti um pouco de dificuldade porque aqui na Alemanha só vieram 4 cores Não tinha muitas cores para decidir Eu vou usar um primer que eu já tô usando bastante há bastante tempo, que é o Fenty Beauty Que eu já sei que vai hidratar minha pele, vai deixar a pele bonitinha ao longo do dia Porque se a gente fosse testar um North Primer aqui, a gente não quer saber o que tá errado com a base e o que não tá, né? Então vamos usar um que a gente já conhece Eu sinto que ele é mais um creminho hidratante que um primer, mas eu gosto E eu vou aplicar essa base usando um pincel Porque eu sinto que quando eu aplico a Beauty Brands, ela altera um pouco a cobertura e tudo mais da base Então, né? Não queremos isso hoje Ah, e outra coisa, eu descobri por que as gringas ficam botando produto na pele assim Você descobriu? Você sabia? Ai meu Deus Porque quando você põe aqui direto no pincel, a parte de dentro do pincel acumula mais produto, entendeu? Então... é pra não entrar ali no pincel e ficar acumulado Gente, ó, pra começar A cor eu acho que tá boa, né? Tá um pouco rosado e vamos ver se a base vai oxidar Oxidar é quando a base escurece um pouco Mas eu acho que ficou boa essa cor por enquanto Tá um pouco pepapigue, né? Mas tá tudo bem Ela tem muita cobertura De base, sim, de muita cobertura Eu gosto muito da base da da Bru Tavares Mas a base da Bru Tavares, ela deixa a cobertura na pele com cara de base, sabe? E eu gosto de um pouquinho mais natural Então eu uso a base da Bru Mas eu uso mais quando eu vou me maquiar pra gravar Pra assim, pra sair no dia a dia Eu gosto de bases mais naturais E aí me disseram que essa daqui da Maybelline Maybelline? Maybe Rouse? Maybe Troubles? Ela cobre, mas ela... Você consegue ver a pele embaixo Tá vendo? Olha! Ela cobre e é natural E eu fiquei... O quê? É o quê? Realmente, olha Eu consigo ver a base embaixo Ela é mate, mas ela não é aquele mate craquelento, sabe? Eu achei... Bom! Eu acho que ela tá um pouco rosada pra minha pele Mas aqui... As outras opções que tinham aqui Não davam mesmo Uma era muito amarela Daí eu ia ficar, como sempre, nos vídeos de cara amarela E a outra era muito clara Então talvez eu tenha que comprar essa E a mais clara E misturar, sei lá Mas eu achei que tá bom, olha Vamos dar azul O quê que eu achei dessa base? Você tem que espalhar ela muito bem Senão ela marca, ó Aqui eu acho que tá marcadinho Aí você tem que dar aquela batidinha assim, né? Pra espalhar ela Senão ela vai marcar mesmo Mas... É uma base beautiful É linda, olha A pele fica bonita Ó, aqui acumulou também, ó Ela não espalhou direito Deu bobeira Ela acumula mesmo Mas eu acho que você aplicando ela com atenção Que é uma coisa que eu não faço com frequência Ela fica muito boa Ó, acumulou aqui também Ó, que eu não espalhei direito Vamos espalhar isso aí, cara É, definitivamente ela está um pouco escura pra mim Olha aqui que mais carão que eu tô Vamos espalhar isso aí, cara É, eu acho que eu vou ter que misturar duas cores Ou então comprar uma... Que não vende aqui Uma outra... Uma outra cor Mas no geral Essa base é muito boa Vocês conseguem ver a pele embaixo Mas a pele tá bonita, né? Tá bem coberta Ela tá acumulando aqui, ó Já, ó Tá vendo? Aham Então tem que misturar com pó logo Porque ela já está acumulando Mas fora isso Achei digna Achei que ela não acumulou nos poros Ah, gente Não tá acumulando não, ó Eu tô com uma alergia aqui, tá vendo? Aqui, ó É alergia Não é acumulo da base, não Eu não sei o que é essa alergia Eu tô nos dois olhos Ó, aqui, aqui Tá vendo? Não sei o que que é Tô tratando, gente Tô tratando Apareceu ontem Mas olha A base é muito boa Ela não é completamente mate Dá pra ver um brilho aqui na pele Tá vendo? Que é exatamente do que eu gosto Eu usaria essa base no dia a dia A gente vai ver sobre a duração dela E com a maquiagem toda pronta Também como é que ela fica Enfim Vou terminar essa maquiagem, né? Passar os paus, corretivo E vamos ver como é que a base fica Ao longo do dia Mas por enquanto eu gostei muito Mas eu gostei muito dessa base Acho que virou uma nova favorita Aí, ó, gente Estou com a maquiagem finalizada Eu tenho que dizer que eu amei esta base Acho que foi uma das melhores bases Que eu testei esse ano A pele ficou linda Tirando as alergias no olho Que tá acumulando ali mesmo E não adianta Eu vou dar um zoom pra vocês verem Ó, onde tá acumulando aqui Não adianta Não tem o que eu ver Vai acumular ali o dia inteiro Quem tem alergia sabe como é que é Mas fora isso Olha a pele Olha que lindo Olha Olha como tá brilhoso e lindo Não brilhoso de óleo Aqui eu passei iluminador Mas olha o resto aqui, ó Na teste Não brilhoso de óleo Mas brilhoso e saudável, sabe? Eu amei apenas muito Tá sempre cagado de máscara aqui, gente Não tem jeito O que eu achei dela? Eu achei que ela não acumula nos poros Que ela deixa a pele lisinha, sabe? A textura da pele tá bonita Apesar dela cobrir muito, muito, muito Ela ainda deixa ver a minha pele Que tá embaixo Então eu não tenho essa impressão De que eu tô usando uma base Super cobertura Eu acho que essa base Ela seria muito legal Pra quem tem espinha Acne Cravos Melasma E que é uma base de alta cobertura Pro dia a dia Sem parecer que você tá muito maquiada Porque apesar dela cobrir bem Ela não me deixou com aquela cara de Estou usando 7kg de maquiagem Se você vir com a britadeira aqui Tu vai conseguir quebrar tudo Então isso foi a minha coisa preferida sobre ela Agora a gente vai ficar com a maquiagem O dia inteiro Não vou ficar 24 horas, né? Porque eu acho que não é nem saudável pra pele Nem... Cara... Eu vou ter que dormir eventualmente, sabe? Não é possível pra mim Mas a gente vai aguentar aí umas 9 horas com essa maquiagem E vamos ver como é que a base se comporta Então daqui a pouquinho eu volto Eu estou usando essa base tem 4 horas A minha pele tá assim, ó Ela deu uma acumulada aqui Ó E aqui embaixo é alergia Eu até passei um creme pra alergia Então desconsiderem o fato da alergia aqui Mas aqui dá pra ver que ela começou a acumular Mas gente, 4 horas Olha o resto da pele, tá muito boa Gostei muito Uma coisa que eu esqueci de falar é sobre a textura dela Ela é muito, muito, muito pigmentada Ela tem uma concentração gigante de pigmento Por metro quadrado de base Só que ela também é muito fluida Ela não é aquela base grossa Ela é uma base super fina Eu acho que é por isso que ela... Eu tô achando ela tão confortável E tão boa de usar Agora eu já tô achando que ela não tá tão Cobertura ultra máxima assim Ela tá tipo assim Uma cobertura média alta E aqui na olheira eu usei um corretivo Que não deu tanta cobertura assim Por isso vocês estão conseguindo ver Mas o resultado na pele ainda tá muito, muito bom Então eu tô gostando muito dela Mais 4 horas eu volto Ela tá dando tipo assim um brilho na pele Onde eu geralmente com bases mais caras Eu não costumo ter Eles costumam segurar o meu brilho por mais horas Mas eu acho que tipo assim Ah, é só replicar um pozinho Eu não vou replicar o pó por motivos de teste Mas no dia a dia eu replicaria Gente, eu estou maquiada a 8 horas 8 horas, sério Eu coloquei essa maquiagem às 10 da manhã Agora são 6 10 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8 horas 8 E olha Olha que... Como a gente tá Aqui acumulou, tudo bem Né? Olha que eles estão aí Mas o resto da pele tá muito boa Pra uma base de 9 euros Tá tipo... Aqui ainda tá muito bom, ó Aqui eu assou meu nariz bastante Então a base ela sempre sai no nariz Mas ainda tá assim, ok Tá normal Pra 8 horas tá muito bom A base aqui saiu Mas, né? Por causa da alergia Eu não sei se saía Mas ali eu acho que é mais culpa do corretivo Do que outra coisa Isso porque eu não retoquei Não passei pó Não fiz nada o dia inteiro Eu só aguardei Fiz as minhas coisas Trabalhei Tomei banho Não lavei a cara nisso Fiz tudo certinho E aí, ó Tá maravilhoso Minha nota pra essa base é tipo Uma boa nota Eu acho que pra uma base de farmácia, né? Farmácia gringa Mas mesmo assim farmácia Ela tá de excelente qualidade Eu gostei muito que ela é uma base pesada Mas sem ter aparência de pesada Que ela é uma base que fica mais natural E eu achei que a duração dela é incrível Ela promete 24 horas 24 horas eu não sei se dura, né? Porque já estamos na oitava E tá assim Mas eu achei que ela é uma excelente pedida E uma das melhores bases que eu testei em 2017 Então é isso, gente Não se esqueçam de se inscrever no canal Se você gostou desse vídeo Se você quer mais Se eu ajeitasse assim Já melhorava Eu não ajeitei o dia inteiro Se você quiser mais resenha de bases igual a essa Ou de corretivos Ou de outros produtos Esse teste de longa duração Deixa aqui embaixo a sugestão Do que você quer ver a resenha Que a gente faz Então é isso, gente Um beijão E até a próxima E até a próxima